Uma boa notícia, Eloá, uma das gêmeas siamesas separadas em Goiânia na semana passada, despertou agora há pouco. Ela foi estubada e amanhã a irmã Valentina também deve passar para a respiração espontânea. O médico Zacarias Calil registrou o momento em que o pai das meninas visitou a UTI hoje à tarde e recebeu a notícia. A boa notícia é que ela está muito bem, dá para ver uma partezinha aqui do rosto dela. Então, e o pai está aqui, o Fernando. É, estamos agradecidos aí, galera. Obrigado pelas energias positivas aí, todo mundo orando por nós aí, pela equipe, pelo hospital. Essa foi uma vitória muito grande, né, só de ter tirado esse tubo aí. Ela vai ter mais conforto, a hora que o intestino dela voltar a funcionar, ela vai começar a alimentar. E agora nós vamos torcer para a Valentina. Eu acho que amanhã, né, já estava programando aí para a gente tirar o tubo. Eu acho que vai dar tudo certo, né. Coisa boa, animadora, né. Bom demais. Bom demais. Bom demais.